Olá! Nesse vídeo eu quero mostrar para você como você utiliza o recurso de URL. É um recurso bastante simples, mas muito útil no Moodle. Primeira coisa, como sempre, vamos aqui ativar a edição da sala. Com a edição ativada, vamos escolher uma semana, como essa semana 1, por exemplo, para inserir um recurso de URL. A inserção do recurso de URL não tem muitas opções. Serve para você fazer um link com uma URL externa, com o endereço da web externa. Então, você pode colocar aqui o nome do link, por exemplo, vamos ao Google e então a URL que, muito provavelmente, você vai escolher de alguma página que já esteja aberta. Eu estou escrevendo aqui, mas você pode dar Ctrl C em algum URL e Ctrl V aqui. Pode colocar uma descrição. Em aparência, é que estão as opções mais interessantes e mais importantes do recurso URL. Você vai escolher o modo de exibição e, sempre que tiver dúvida, pode clicar aqui na interrogação para poder ler as informações. Ela pode se dar, de algumas maneiras, o jeito que vai abrir esse link quando a pessoa clicar no link, tá certo? Se você selecionar automático, vai ser selecionada a melhor maneira. Você pode colocar como embed, que é um recurso que não funciona tão bem, mas pode funcionar no seu caso, que ele tenta trazer o conteúdo da URL ali para dentro de uma página, tá certo? Abrir nova janela, que é o jeito mais comum. Abrir vai abrir na mesma janela ou abrir numa janela pop-up, que quando você clicar, ele vai abrir algumas configurações para você dizer o tamanho do pop-up, tá certo? Normalmente, o que se abre em pop-up é uma informação bem pontual. Quando você quer que o aluno veja uma página da web, por exemplo, ele mandá-lo para o YouTube, ou você quer mandá-lo para ler um artigo em algum lugar, possivelmente, você vai escolher nova janela. Assim, a gente salva e mostra. A URL tá aqui. Se você olhar na sala como ela fica, ela aparece assim, tá vendo? Quando o cara clica, ela abre. Nesse caso, a gente selecionou o pop-up, vê como não é tão legal, tá vendo? Mas se fosse em nova janela, abriria em nova janela. É isso aí.